Então, e agora, se dessemos 5 minutos à Sofia Loureiro para falar... Pode ser! Vai, vai! O que é que ela... Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Se dessemos 5 minutos para falar, é o que ela vai falar, não é, sabe? Ok. Bom, então, boa tarde. Obrigada. Eu queria agradecer antes de mais às minhas amigas, Isabel Cartaz, Eva e Solange, por terem tornado o meu fim de semana de anos como o fim de semana em que eu tive o pior ataque da pânico do mundo. Porque elas deram em Escrevemos-te e tens que ter os slides até segunda. E eu, de? Sobre o quê? E depois o que eu pensei foi, ok, eu falo imenso, que sou psicóloga, tenho 5 minutos para falar quando... Que raio de coisa é esta quando eu tenho tanta coisa para dizer, não é? Pronto, eu não vos quero dar século. O que eu queria falar era que nós temos um bocado de ideia que vivemos em ONU sempre ligados. Nós estamos sempre ligados, ligados à internet, ligados ao tablet, ligados... Estamos sempre em ONU, estamos sempre ligados. Nós controlamos o mundo e precisamos de o controlar. É mentira. O que interessa é que nós realmente a maior parte do tempo estamos fechados. Estamos fechados, queremos tapar-nos atrás de uma almofada, não queremos ouvir aquilo que de facto interessa na vida e escondemos os nossos sonhos dentro de um fresquinho, porque temos muito pouco tempo, porque temos de estar sempre em ONU, ligados, a controlar. E então esquecemos o resto. De repente, há determinadas alturas da nossa vida em que pensamos, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para conquistar, eu não tenho tempo para nada, os meus amigos, a família, o trabalho e coisas que eu quero realizar, mas para onde é que eu vou, qual é o caminho? E de repente há-se assim uma explosão e uma coisa alucinante, eu vejo cores por todo o lado e não sei para onde ir, mas aquilo que eu sei é que qualquer que seja o caminho que eu vá fazer, consciente ou inconscientemente, eu devo tentar, e é isso que eu queria hoje vender aqui, escolham o caminho sabendo quem são na realidade. Vocês pensam, bem, depois do Carlos Fantástico fazemos rir, e é assim diz-nos o sentido da vida que ela termina, bolas ao brigadinho e vai-te lá embora. Não, não, o que eu vos quero dizer é que, de facto, essa é a certeza que nós temos, é que a vida termina, e o sentido da vida é o que é que nós vamos fazer até lá. E será que nós pensamos nisto? Será que nós, quando escolhemos um qualquer caminho, de tantos que fazemos na vida, pensamos do que é que aqui estamos a fazer? Será que nós pensamos que a vida é muito mais do que este bocadinho de ligar e desligar? Um telemóvel, um computador, estar sempre ligado no off-look? Será que este planeta único, porque é o único onde há vida, vida até agora, é o único, vida em tudo. Será que nós damos atenção a esta vida? Será que nós conseguimos parar todos os dias para pensar um bocadinho e pensarmos em que é que eu sou única e especial, e em que é que eu sou tão parecido com os outros, quer aqui, quer no Afeganistão, quer na Síria, quer no Canadá? E, de facto, será que pensamos que esta busca pela felicidade, que andamos aqui todos os dias pela felicidade, é só a nossa? Será que a minha felicidade não tem a ver com a felicidade dos outros? Hoje é o dia mundial do sorriso, eu nem sabia, mas pronto, faz sentido. Para além disso, Picasso, para além de ser um grande pintor, dizia que o sentido da vida é nós descobrirmos qual é o nosso dom. E esqueçam, só há um Cristiano Ronaldo, só há um Picasso. A maior parte de nós não é excepcional em nada. Somos normais, somos medianos, mas temos um dom. E o objetivo da vida é partilhá-lo com os outros que estão connosco. E é o quê? É saber abraçar. Pode não ser um tigre, ok? Abraçem, como abraçámos aqui. Abraçem mais, nós não abraçarmos, intimidarmos-nos com os abraços. Envolvam-se nas coisas, envolvam-se com os outros, envolvam-se com as causas. Mas, para além disso, há coisas em que tem que haver tolerância zero. Nós temos que ser tolerantes aos outros e às diferenças. Mas há coisas em que nós temos que ter tolerância zero. E eu falo do quê? Falo de qualquer tipo de discriminação. Falo de qualquer tipo de violência. Falo de que não podemos fechar os olhos e estar em off quando vemos miúdos agresirem-se nas escolas e humilharem-se uns aos outros. Que não podemos fechar os olhos à violência doméstica, que ocorre no meu andar de cima, mas eu não tenho nada a ver com isso porque depois vou sofrer represálias. Parem de julgar. Desorientem-se. Tirem lá essas crenças de julgar aquela pessoa porque se veste desta maneira, porque conversa daquela. Desorientem-se. Parem de julgar. E, para isto, nós temos que ser acima de tudo o quê? Temos que ter dois certificados de garantia. Sermos originais. Não queiram copiar. Descubram-se e sejam originais. E, depois, a garantia da autenticidade. Se vocês tiverem estes dois selos para serem autênticos e originais, garanto-os que se usarem as suas pulseirinhas do Brasil, acrescentando a autenticidade e a originalidade, a gentileza, a tolerância, a ternura, então vale a pena terminar a vida. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Obrigada. Obrigada, Sofia. E féssimos mais lá na cima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É, abraço!